Oi, aqui é a Renata Forriel do blog façassuavidamelhor.com.br Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal, ative o sininho para ser notificado e deixe o seu like amigo para mim. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que muito se fala para quem quer iniciar no marketing digital. Uma pergunta que todo mundo faz. O marketing digital funciona? E eu vou te dizer o que eu acho disso logo após a vinheta. Antes de conhecer efetivamente o marketing digital, eu trabalhei nove anos numa empresa que eu não era feliz com o que eu fazia, eu era conformada com as coisas que eu não gostava do meu trabalho. E o tempo foi passando, foi passando, e de repente eu fui desligada depois desse tempo todo de trabalho. Depois de sair de uma bela zona de conforto durante esses nove anos, eu me senti um pouco livre e me descobri fazendo outras coisas. E foi aí, nesse momento, que o meu marido me apresentou o marketing digital. E eu não fiz diferente. Eu pesquisei várias coisas sobre o marketing digital. Consumi muitos conteúdos bons e gratuitos. Vi muitos vídeos, até que eu decidi começar esse trabalho. E quando eu decidi encarar esse desafio e comecei a trabalhar em casa, e vi que era totalmente diferente do meu mundo corporativo, e encontrei muitos obstáculos, e acabei desistindo por um tempo. Mas depois eu pensei, o que que esse trabalho com marketing digital poderia me proporcionar que o mundo corporativo não me proporcionava? Foi neste momento que eu tive que parar e pensar, por que que eu quero trabalhar com marketing digital? E foi aí que eu entendi que para começar esse desafio, um trabalho que eu queria muito fazer, por que eu teria mais tempo de ficar com a minha filha, de cuidar dela mais de perto, por que foram três anos da vida dela que eu tive que deixá-la na creche, às oito horas da manhã, e só pegá-la às seis horas da noite. E foi aí que eu entendi que não era isso que eu queria mais para mim. Eu queria ficar perto dela, dar mais atenção à minha filha, acompanhá-la de perto. Foi aí que eu entendi que eu tinha que ter um porquê, um motivo para poder fazer esse trabalho com marketing digital. E no início desse ano de 2019, eu retomei esse trabalho com marketing digital. E em cinco meses dessa retomada, eu fiz a minha primeira venda, e no mês que eu fiz a minha primeira venda, eu consegui entrar para um ranking de top afiliada. E por que eu estou contando toda essa história para poder responder a pergunta lá do início do vídeo? Se realmente o marketing digital funciona? Eu respondo, claro, claro que funciona. Mas depende exatamente de você, disciplinado, consistente, e fazer a coisa certa. se você não tiver como investir em um treinamento que te dê um norte, você pode até consumir conteúdos gratuitos para te ajudar, mas vai chegar um momento que você vai ter que investir no seu negócio. Uma coisa muito importante que quem está iniciando no marketing digital não pode fazer é se comparar com outros profissionais. Se eles estão aonde estão, certamente eles começaram do zero, não desistiram, persistiram, e por causa dessa trajetória, eles estão aonde estão. Nesse vídeo, eu quis te mostrar que o marketing digital funciona sim, mas depende exclusivamente de você. Você é o combustível do seu trabalho. O carro, por exemplo, não precisa do combustível para poder andar? Pois então, você é o combustível do seu negócio. Hoje, se eu não tivesse tomado a decisão em voltar a trabalhar com marketing digital, eu não teria sentido a sensação maravilhosa de ter feito a primeira venda, e muito menos estar no ranking de top afiliada. E eu te digo, se você quiser trabalhar com marketing digital, não desista nos primeiros obstáculos. E tenha um motivo, um porquê para você começar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu dei a minha opinião sobre uma pergunta tão questionada nesse mundo do marketing digital. Deixa aqui nos comentários para mim o que você acha disso. E aí, gostou desse vídeo? Então, se você gostou, deixe o seu like amigo para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.